Olá pessoal, então, nós estamos aqui no MSS Trade Show em Curitiba, e daí nós aceitamos um desafio que o Rafael Casagrande colocou para nós, de construir um carro em 3 dias. Nós vamos fazer daí um chancista sendo feito ali atrás, vai ser feito uma carroceria de fibra de vidro, uma Tudor, a ideia é portar o carro inteiro aí, vamos ver se nós conseguimos fazer essa maluquice dar certo. E animar o pessoal aí para montar mais carros aí, e realmente fazer esse movimento que já é bem forte e ficar melhor ainda.